Eu como é que é bros? Já estamos quase nos mil subs e só tenho que vos agradecer por isso. Hoje trago um vídeo de boosts no Doce 2, é o primeiro vídeo de boosts que eu trago para o canal. Já planeava trazer este vídeo já há um bom tempo e finalmente decidi trazê-lo. E vocês podem deixar nos comentários qual é o próximo mapa que vocês querem que eu traga. Não é preciso ser nenhum pro para fazer isto, basta vocês levarem o amigo convosco para competitivo e penso que vocês verão resultados. Espero que vocês gostem e que vos seja útil. Então aqui para o primeiro boost, vocês colocam uma smoke aqui no chão. Não precisam necessariamente colocar uma smoke no chão como podem fazer também shoulder peak. Mas com a smoke vai ser mesmo quase impossível dos terroristas vos ver. Bem, este segundo boost também é no long contra o resto dos terroristas e é mesmo muito bom se vocês forem rápidos da WP ou até Auto Sniper. Os terroristas não vão estar à espera de ver um CT ali em cima. Este boost agora é no short e serve para defender o short e o lower tunnel. Convém o CT do long vos dar boost para chegarem mais rápido ao short. Este boost no mid serve para defender o short. Podem fazer este boost ao pé da porta, mas convém que seja de M4 ou A-Cup. De AWP prefiro fazer aqui, é mais seguro. Neste boost, vocês metem uma smoke no mid, deixam a smoke abrir e fazem boost atrás da caixa. E o terrorista não vai estar nada à espera que apareça um CT ali. Este boost é bom para rush 3 long dos short. E mete este smoke na caixa de modo a avançar sem problema. Façam o boost aqui no short e poderão apanhar facilmente um CT a dar rotate para o A ou até no mid. Nenhum CT vai estar à espera de ver um terrorista ali em cima. Este boost no túnel B é um pouco arriscado porque podem levar um spray pela smoke. Vocês colocam uma smoke fora do túnel, dão um boost antes da smoke e conseguirão ver o B tudo. E será muito difícil dos CT vos ver. Este boost agora é para defender o B e é muito bom se usarem auto-sniper. Por que se rusharem os 5 da AWP só vão conseguir matar um ou dois. Como também podem usar a capa o M4, mas aquela distância é preciso um aim muito bom. E agora para o nosso último boost. Se eu estiver a defender o B e receber uma calda de time que estão a rushar mid. E faço este boost aqui nas caixas do B. E será o último lugar que passa na cabeça dos terroristas me verem. E a visão que têm de mim é mínima. Bem pessoal, espero mesmo mesmo que vocês tenham gostado. E que comecem a usar os boosts com mais frequência. Além de melhorar o vosso trabalho em equipa, conseguirão kills fáceis. Se quiserem mais vídeos como este, digam aí nos comentários. E já sabem, deixar sempre aquele like zanfofo. E peace pessoal. Tu sabes que eu acabei de dizer, pessoal. Puxando. E... 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 E...